A Mulher A Adam gosta da chegada do vaqueiro Penaconos de mar, pra riqueza, bem gosta de mim Eu sei vaqueiro também, a ralim vaqueiro Eu sou um balorteiro Vem com o despaqueiro, vem com o despaqueiro Vem pra carlinhinha, pro facol e pro vaqueiro Vem com o despaqueiro, vem com o despaqueiro Vem pra carlinhinha, pro facol e pro vaqueiro Vem com os despaqueiros, vem com o despaqueiro Vem pra galinha, por favor da minha cor Vem pro meu amor, vem pro meu amor